Olá, eu sou o professor Rubens Sampaio do projeto Aprovado em um ano no concurso público dos seus sonhos. Se você está aqui, eu vou te ajudar a ser aprovado rapidamente no concurso público dos seus sonhos. Você será aprovado com apenas alguns meses de preparação, ou no máximo, no máximo, um ano. Com a sua aprovação, vem uma transformação completa para a sua vida. Vem a sua segurança financeira, vem a sua estabilidade no emprego, a sua casa própria, o seu carro novo, belas viagens, férias agradáveis todo ano, um ótimo plano de saúde para a sua família, a colônia de férias da sua categoria, a faculdade dos seus filhos, ou até mesmo a sua faculdade, quem sabe. Depois de aprovado no concurso público, você terá direito a uma aposentadoria diferenciada e garantida para quando você estiver mais perto da sua velhice. Enfim, é o pacote do sossego, é o pacote da tranquilidade e da serenidade. Tudo isso vem junto com a sua aprovação. E a distância entre você e todas essas coisas boas é de apenas alguns meses de estudo correto e de estudo muito bem organizado. E eu estou aqui para te ajudar a conquistar isso tudo com apenas alguns meses de preparação. Neste vídeo, vou te apresentar algumas das mais importantes vantagens em ser aprovado em um ano no concurso dos seus sonhos. Eu vou te mostrar os mitos que paralisam a vida dos concurseiros. Eu vou te mostrar o curso aprovado em um ano por dentro. E vou te apresentar o passo a passo que eu farei com os meus alunos da nova turma do curso aprovado em um ano no concurso público dos seus sonhos. Como o salário do servidor é garantido, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal sabem que você não vai ser mandado embora nunca mais. Então o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal e outros bancos privados também, eles facilitam o crédito para você financiar a sua casa própria. E isso de uma forma muito diferenciada, com juros baixíssimos. Os juros para os servidores são muito menores porque o pagamento é feito de forma consignada e o risco de inadimplência é zero. Então, isso é muito bom para o banco e muito bom para você. Portanto, se você for aprovado em um concurso público, meu amigo, a sua casa própria já está garantida. Ela vem junto. Um mês depois da sua posse, você já pode escolher e financiar a sua casa própria e sair do aluguel. Olha que maravilha. Isso não tem preço. E você não precisa mais ficar confiando nem na Mega Sena, nem na Tele Sena, e nem ficar dependendo das políticas públicas do nosso país, que toda hora se modificam e toda hora prejudicam a cada vez mais o empregado CLT ou mesmo o trabalhador. Nos momentos de crise, o trabalhador mais seguro, que tem mais tranquilidade, mais estabilidade, sempre é o servidor público. Então, imagina só, você já poder ter tudo isso ano que vem, daqui 365 dias ou até menos. Você já começou a sua contagem regressiva? Pois bem, a aprovação num concurso transforma a vida do concursado, do aprovado, e sempre transforma para melhor. Imagina você daqui um ano e pouco numa casa nova, com um carro novo, fora do especial, com as suas contas pagas, tudo quitado, e viajando para onde você quiser. Imagina a economia no aluguel, a economia nos juros do financiamento do seu imóvel. Isso tudo somado àquilo que eu disse nos vídeos anteriores sobre um número enorme e gigantesco de vagas que vão se abrir nos próximos meses e nos próximos anos. É você colocando um pezinho lá na sua terra prometida. Lembra-se do Mar Vermelho se abrindo para o povo passar? É a mesma coisa. Muitas vagas disponíveis dentro de um período muito breve de tempo, e que está, além de tudo, muito próximo, com pouca concorrência, poucos candidatos por vaga, e você preparado e armado até os dentes com o melhor método de estudos do Brasil. Meu amigo, a sua aprovação vai ser um passeio, vai ser muito fácil e muito rápido. A sua jornada até a sua terra prometida, até a sua aprovação prometida, pode ser mais curta do que você jamais sonhou. Sonhar sempre é o ponto de partida e sempre nos dá a nossa direção. Mas precisamos colocar os pés no chão e as mãos na massa para fazer o sonho virar realidade. Então eu estou aqui para isso, para te ajudar a transformar este sonho em realidade. Eu vou pegar você pela mão. Nós vamos juntos fazer esta jornada, tá bem? Nós somos agora companheiros de jornada. E o mais importante de tudo é você saber que as pessoas que foram aprovadas nos concursos anteriores são pessoas normais, são pessoas comuns. Você só precisa ir em qualquer repartição pública e perceber que as pessoas que trabalham como servidores são pessoas sem poderes especiais, sem poderes sobrenaturais. Elas são pessoas simples, que não tem nada, nada, nada de excepcional, tá bom? Então, são pessoas comuns, como você, como eu, como qualquer outra pessoa. Então, você pode, você também pode, você também consegue, você também é capaz. No Brasil, nós temos 12 milhões de servidores públicos. Essas pessoas não têm poderes extraordinários, não são superdotados, não são prodígios. Se 12 milhões de pessoas já conseguiram, significa que qualquer um pode conseguir. E você tem todas as condições necessárias para ser servidor público dentro de pouquíssimo tempo, com apenas alguns meses de preparação. Você não precisa ter talentos especiais e nem superpoderes, tá bom? No máximo, no máximo, em um ano, você já consegue estar aprovado no concurso público dos seus sonhos. Então, veja só a situação dessas pessoas que já foram aprovadas com a minha ajuda. Esse aqui é o Pericles. Ele passou nada mais, nada menos, do que em três concursos públicos. A gente só tem que passar em um, não é? Olha só o que ele falou. Seus ensinamentos vão além de uma mera aprovação em concursos. São lições para uma vida toda, para ser repassada para outras gerações. Meu filho de um ano e seis meses vai se beneficiar em muito do que eu aprendi com o senhor. Parabéns, Pericles, eu respondi para ele. Isso mesmo, o curso é muito mais para a vida do que apenas para os concursos. Que legal, o cara passou em três concursos públicos. Esse aqui é o Rodrigo. Senhor Rubens, gostaria de agradecer muitos de seus conselhos sobre organização nos estudos e técnicas. Me ajudaram bastante, sou muito grato, pois cada pequeno esforço valeu a pena. Aqui, ó, passei em primeiro lugar no concurso da Petrobras. Olha que maravilha, sou de Manaus e fui fazer a prova lá no Rio Grande do Sul, fui o melhor lá. Concorrência não existe se você estudar da forma certa. Aqui ele falou tudo, não existe concorrência. Se você estudou do jeito certo, é você com você mesmo. Esse aqui é o Caio. No caso dele, ele passou em nove faculdades, tá? Ah, professor, mas faculdade, vestibular não é concurso. Claro que é, tem muito vestibular que é muito mais difícil do que muitos concursos públicos, tá bom? A diferença do vestibular é que ele é feito para pessoas mais novas. Geralmente quem faz vestibular são pessoas mais novas, mas isso também não importa, porque tem muita gente fazendo vestibular depois dos 30, depois dos 40, né? Vestibular, Enem, enfim, qualquer processo seletivo para você entrar na universidade. Aí eu perguntei, como assim? Explique-me isso melhor. Olha, tem algum tempo que acompanho o seu trabalho e passei em três federais e seis particulares. Três federais, não é pouco, né? Que bom que eu consegui te ajudar. Tá vendo? Então, aqui são três depoimentos só para dar um gostinho do que o curso aprovado em um ano, o DASH, o método como estudar, todas as nossas ferramentas podem fazer por você. E como eu disse, eu estou aqui para te ajudar com isso também. E neste vídeo eu vou te mostrar como eu faço com os meus alunos que se inscreveram nos meus cursos anteriores. Eu vou te mostrar o passo a passo. Só que antes de seguir, eu preciso revisar rapidamente tudo o que você já aprendeu nos vídeos anteriores. Depois eu vou apresentar os mitos que paralisam a vida dos concurseiros. E depois eu vou mostrar o passo a passo do projeto aprovado em um ano. Então é rapidinho, tá bom? Mas de qualquer forma, se você não assistiu as duas aulas anteriores, eu recomendo fortemente assisti-las para entender melhor de onde nós partimos e onde nós vamos chegar. Os links para as aulas anteriores estão aqui mesmo nessa página. Ou então, peça o link das aulas pelo meu WhatsApp, 1298305-5500. Que eu te reenvio o link das aulas anteriores, caso você esteja assistindo essa aula em alguma rede social. Pois bem, vamos lá. Você já aprendeu comigo e com o CP, lembra do CP? O Clóvis Pereira, né? O famoso concurseiro padrão. Que o sono é importante para a sua aprendizagem. Você aprendeu que a atividade física é fundamental para o seu processo de memorização. E o mais importante de tudo, que você precisa ter qualidade nos seus hábitos de estudos. E que não adianta aumentar o tempo de estudos se os seus hábitos de estudos continuam ruins ou são muito errados. Sem um método, você vai continuar fazendo mais coisa errada durante um tempo maior. Então, isso não vai te ajudar em nada. Você já aprendeu que muitas pessoas acumulam milhares de erros ao longo de um ano de preparação. Porque cometem pequenos erros todo santo dia. E os pequenos erros acumulados ao longo dos anos geram grandes tragédias. E os pequenos acertos, por outro lado, geram grandes conquistas e grandes transformações. E o mais importante é o seguinte. Você aprendeu na aula passada que a única coisa que você precisa para garantir a sua aprovação rápida em um ano é melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. De novo, vou repetir. A única coisa que você precisa é melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Por que isso? Porque é a qualidade dos seus hábitos de estudos que limita ou amplia a sua capacidade de aprender. E que, por sua vez, também limita ou amplia a nota máxima que você vai conseguir tirar em um concurso público. Depois da última aula, eu recebi muitos comentários positivos no WhatsApp. Como eu deixei os comentários do WhatsApp abertos, muita gente conversou diretamente comigo nos grupos e outros conversaram comigo diretamente pelo privado. Nessas conversas, eu vi como muitas pessoas estão colocando muito de suas esperanças num concurso público exatamente como eu fiz. Então, eu sei quanta energia, quanta atenção, quanta expectativa a gente acumula nesta fase da vida. Porque tem muita coisa em jogo. Afinal de contas, o que está em jogo é, sobretudo, a nossa subsistência e o conforto da nossa família. Então, eu já contei pra vocês que, depois de ter sido demitido por duas vezes, eu falei pra mim mesmo que eu não seria mandado embora nunca mais. Então, eu criei um método de estudos, um passo a passo que não podia falhar. E ele tinha que ser infalível mesmo, porque era esse método que teria que me levar até a minha aprovação em seis meses. Esse foi o prazo que eu coloquei pra mim. E, finalmente, eu consegui ser aprovado no concurso da OAB e em mais três concursos federais. Eu quebrei um pouquinho a minha meta, porque eu queria ser aprovado em seis meses, mas eu alcancei o que eu esperava em sete meses. Então, estava bom demais. Foram quatro aprovações com sete meses de preparação. Então, eu vou apresentar pra você o passo a passo que eu tenho feito com os meus alunos, com meus amigos e com os meus filhos, pra levá-los até a realização do seu sonho de ser aprovado num concurso ou até mesmo num vestibular com sucesso total. Tá bom? Eu vou ser aqui a ponte entre você e o seu sonho. Só que eu quero ser uma ponte curta, pra que você atravesse rapidamente pra chegar logo ao seu cargo público e, mais concretamente, ao dia da sua posse. Tá bom? Eu vou ser apenas a ponte. Quem vai ter que atravessar a ponte é você. Eu não posso dar nenhum passo no seu lugar. Concorda? Pois bem. E para facilitar o seu caminho nessa jornada, eu vou derrubar alguns mitos que estão na cabeça de vocês. Muitos de vocês sonham com um concurso, mas têm várias ideias equivocadas que impedem vocês de começarem a se preparar com garra e com determinação. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro mito é esse. Concurso público é algo muito, muito, muito difícil. Isso é um mito. A verdade, a verdade verdadeira é a seguinte. A grande maioria dos concursos públicos é muito fácil. Muito mais fácil do que você imagina. A dificuldade de um concurso depende, sobretudo, do tamanho do seu edital. Um edital muito longo vai exigir mais tempo de estudo. Um edital curto vai exigir menos tempo de estudo. E a grande maioria dos concursos são concursos municipais e concursos estaduais. E quase todos eles têm editais muito curtos. Até mesmo o famoso concurso do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é um concurso federal, por incrível que pareça, tem um edital curto. Se o edital é curto, o concurso é fácil. Muita gente confunde a dificuldade do concurso com a quantidade de inscritos. A quantidade de inscritos não aumenta a dificuldade do concurso. Sabe por quê? 99,99% dos inscritos acham que eles têm chance de ser aprovados sem precisar estudar. Então, o que eles fazem? Por um momento de inspiração, eles se inscrevem apostando na sorte, como se estivessem jogando na megacena. Vão na internet, fazem a inscrição, como se estivessem indo na lotérica. Então, esses inscritos são os famosos paraquedistas. Eles não serão aprovados. Mas a presença de tanta gente inscrita dá a falsa impressão ou faz parecer que o concurso é difícil ou muito concorrido só porque tem muita gente inscrita. Se você estudar apenas alguns meses para a grande maioria dos concursos, inclusive o do INSS, você consegue ser aprovado rapidamente. Se você está se preparando para ser servidor público, federal, estadual, municipal, e se você quer ser aprovado rapidamente num concurso público, você tem que saber que dá para ser aprovado em um ano em mais de 90% dos concursos públicos. Em alguns concursos mais difíceis, como os concursos para diplomacia, o famoso concurso de admissão à carreira diplomática, para magistratura, para o Ministério Público, para a Receita Federal, se você está se preparando para esses concursos, você pode pelo menos reduzir o seu tempo de preparação pela metade. Bom, então agora nós vamos para o segundo mito. Eu não tenho tempo. Esse é o segundo mito. Muita gente fala, eu não tenho tempo. Como eu disse agora, a dificuldade de um concurso depende do tamanho do seu edital. Se o edital é curto, o concurso é fácil e você vai precisar de pouco tempo. Então, muitas pessoas vieram me falar assim, que não tem tempo para estudar. Mas hoje, por incrível que pareça, o brasileiro gasta em média 3 horas e 31 minutos por dia nas redes sociais. Só com esse tempo das redes sociais, você passa no concurso que você quiser, inclusive nos concursos mais difíceis com editais mais longos. Então, o que vai resolver isso é um método que te ajude a evitar a procrastinação, aproveitar melhor o seu tempo, a criar um horário ou um ciclo de estudos que sejam eficientes, Para quê? Para aprender mais conteúdo com menos tempo de estudo. Então, quem reclama da falta de tempo é muito parecido com o CP. Lembra do CP? O Clóvis Pereira, que fica tirando tempo de estudo de onde não pode. E o terceiro mito é esse aqui. Para passar, é preciso acordar cedo. Quem disse que o melhor horário para estudar é muito cedo? A questão é que tem aquele ditado popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Mas quem cedo madruga fica o dia inteiro com sono. E estuda muito mal. Por quê? Porque o melhor horário do dia para você estudar é entre as 9 e as 13 horas. Depois, o outro horário excelente para você estudar é entre as 17 e as 21 horas. Evite os horários que são muito cedos, quase madrugada, e evite também os horários da tarde, entre 13 horas e 17 horas. Nesses horários, você ainda vai ter muito sono e vai ter um rendimento muito baixo. Os experts, os especialistas, aqueles caras que são excepcionais, que são muito bons em alguma coisa, geralmente eles praticam a sua expertise, as suas habilidades, nesses horários que eu te disse. Entre as 9 e as 13, depois entre as 17 e as 21 horas. Você só vai estudar muito cedo se esse for o único horário que você tem disponível. Viu só? 90% das justificativas que os concurseiros colocam na sua cabeça, que paralisam o início da sua preparação, são justificativas, ingênuas, equivocadas e muitas vezes falsas. Porque o que te atrapalha mesmo é a falta de um método, ou a falta do conhecimento de como você aprende melhor. Agora temos um quarto mito. Eu não sei estudar. Ou faz muito tempo que eu saí da escola. Eu não serei capaz de aprender o necessário para ser aprovado num concurso público, ou ainda eu tenho mais de 30 anos de idade, por exemplo. Essas desculpas, elas vêm todas juntas. Eu fiz uma pesquisa com todo mundo que se inscreveu na web série aprovada em um ano. E 96% das pessoas que se inscreveram, que se inscreveram aqui, me disseram que não sabem nada de técnicas de aprendizagem. Eu fiquei surpreso com esse número. Nunca tiveram contato nenhum com isso. Então, isso só prova que quase todo mundo ignora que existam formas aperfeiçoadas de você estudar para aprender melhor. Eu vou te ensinar como estudar para aprender melhor. O quinto mito é esse aqui. É preciso estudar até passar. Essa frase virou o mantra dos concursos públicos. Então muitas pessoas passam anos estudando do jeito errado. E elas até são aprovadas, mas depois de muitos anos de estudos e depois de muito sacrifício, tá? Só que nessa de estudar até passar, muita gente fica pelo caminho. Muitos ficam estudando errado por muito tempo. Muitos percebem que não conseguem aprender e desistem. E elas desistem e ficam frustradas porque elas acham que elas têm um problema, que elas são pouco inteligentes, que elas não têm capacidade. Mas, na verdade, elas estão usando o mapa errado. E com o mapa errado, você não chega no lugar certo. Se essas pessoas tivessem adotado um método, elas teriam sido aprovadas muito mais rapidamente e muitas pessoas não teriam desistido no meio do caminho. Agora temos o sexto mito. É necessário, é obrigatório fazer cursinho. Isso é um mito. Não precisa, tá? Não é obrigatório fazer cursinho. Não é obrigatório. Dá para você ser aprovado sem fazer cursinho. Sabe por quê? Se você organizar os seus estudos com o método correto, você consegue ser aprovado sem fazer cursinho preparatório. Sobretudo porque você já tem todo o material distribuído pela internet. E, além disso, a grande maioria dos cursinhos focam nos concursos mais badalados, mais divulgados pela mídia. Então, os cursinhos te preparam para pouquíssimos concursos públicos. A grande maioria dos concursos não são contemplados pelos cursos preparatórios. O concurseiro padrão geralmente cai numa armadilha, porque na pressa, naquela ânsia de estudar e de ser aprovado logo, ele começa a estudar sem método. Na loucura, ele entra no primeiro cursinho preparatório genérico, nada específico e que não te prepara para nada. E o cara que falou lá atrás que não tinha tempo e nem dinheiro para se inscrever num método de estudos, agora vai passar um ano inteiro pagando e fazendo o cursinho errado e do jeito errado. Tá vendo? Isso é simplesmente porque lhe falta um pouco de informação. E o problema não é o cursinho. Os cursinhos costumam ser bons. Os cursinhos online têm excelentes professores, têm os melhores professores do Brasil. Mas sem método de estudos, você não aproveita e só perde o seu precioso tempo e o seu precioso dinheiro. Quanto a essa questão do cursinho, eu até acho uma boa você fazer um cursinho se você tiver condições, mas não é obrigatório. Mas antes de continuar agora, eu quero te fazer uma pergunta que é importante. O que você faz primeiro quando você quer dirigir? Primeiro você tira a habilitação. Primeiro você vai aprender a dirigir. Depois você vai lá e compra o seu carro. Então é isso. Aqui é a mesma coisa. Primeiro você aprende a estudar. Depois você compra o cursinho, compra os livros, compra os materiais. Isso deveria ser óbvio, mas não é óbvio para o concurseiro padrão. Então não adianta jogar dinheiro fora fazendo um cursinho se você ainda não sabe estudar. E antes de começar a fazer um cursinho, você tem que fazer pelo menos duas tarefas prévias muito importantes. E só isso que eu vou te falar agora pode valer a aprovação ou a reprovação de mais de 80% de vocês, tá? Aprovação para aqueles que seguirem, reprovação para aqueles que não seguirem. Pois bem, a primeira tarefa é escolher uma carreira que esteja de acordo com o seu projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, a escolha da sua carreira vai ser uma escolha débil, frágil, uma escolha questionável, muito suscetível a qualquer mudança na sua vida ou a qualquer crítica. Sem um projeto de vida, você corre o risco de escolher a carreira errada. A segunda tarefa é adotar um método de estudos que te ensine estratégias de aprendizagem que dão direção para a sua mente, táticas de organização do ambiente e técnicas de estudos que te ajudem na execução de um estudo eficiente. Então, estratégias, táticas e técnicas. Não adianta ficar recolhendo dicas soltas pela internet. Juntar essas dicas e organizá-las vai ocupar muito do seu tempo. Eu já fiz isso tudo para você. Se você quer ganhar tempo e quer economizar dinheiro, você precisa de um método que já esteja organizado, sistematizado e comprovadamente eficaz. E que vai te ajudar a fazer o projeto de vida, que depois vai te ajudar a escolher a carreira, que vai te ajudar a organizar o seu ambiente de estudos, que vai te ajudar a estudar de forma eficiente, que vai te ajudar a escolher e determinar as suas metas. Pois bem, então agora eu vou te mostrar o passo a passo dos alunos do meu curso aprovado em um ano. O curso aprovado em um ano é uma caixa de ferramentas diferentes e com objetivos diferentes. Neste curso, você terá acesso ao DASH. O DASH é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. Você também terá acesso ao Método Como Estudar, que é um conjunto de 40 horas de videoaulas sobre estratégias, táticas e técnicas. Você terá acesso a todos os meus 12 e-books sobre aprendizagem. Além disso, você terá acesso a todas as lâminas das minhas videoaulas. Você terá acesso a todas as atividades de fixação da aprendizagem do Método Como Estudar. Você também vai ter quatro encontros pessoais e individuais comigo, sendo cada encontro com a duração de 45 até 60 minutos aproximadamente, para a gente ajustar juntos o seu método de estudos, a sua forma de estudar. Você vai ter acesso aos quadros do Trello, que é uma espécie de checklist de organização de projetos. E é um checklist de tudo que você vai precisar ajustar no seu jeito de estudar. Você terá acesso ao meu número de WhatsApp para tirar dúvidas diretamente comigo quando você estiver com alguma dúvida específica. Tá bom? Mas vamos lá. Isso é uma visão geral. Agora eu vou te dar o passo a passo. O passo a passo. É esse aqui. Primeiro passo. O aluno se inscreve e tem acesso à área de membros, ao ambiente virtual de aprendizagem. Ali o aluno vai fazer o DASH. E DASH significa diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. O DASH é um diagnóstico na forma de um questionário bem amplo que avalia a qualidade dos seus hábitos de estudos. E isso é muito importante, porque a nota máxima que você vai conseguir tirar no seu concurso é uma nota equivalente à qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, se você sabe que a nota dos seus hábitos de estudos é 5, por exemplo, a sua capacidade de aprender está ali, agarrada no 5. Limitada por uma qualidade de hábitos de estudos, nota 5. E a nota máxima que você vai tirar num concurso qualquer vai ser 5. Então, não existe o cara mágico que tenha hábitos de estudos, nota 3, tá aqui embaixo, e consiga tirar 8, 9, 10 numa prova de concurso público que exige aprendizagem e memórias de longo prazo. O lado bom disso é que você não precisa alterar a sua inteligência. Aqui não é uma questão de inteligência, tá? Você não tem que alterar a estrutura do seu cérebro pra melhorar a sua aprendizagem. Não. Aprender é um comportamento humano natural. Aprender é um instinto. Então, pra aprender melhor, você só precisa ter comportamentos melhores, hábitos melhores. Se você melhorar os seus hábitos, você vai aprender mais facilmente. Aprendendo mais facilmente, você vai ser aprovado mais rapidamente. Então, o DASH é um questionário digital online com 96 questões que avalia 10 aspectos da sua aprendizagem. Ele avalia a qualidade dos seus hábitos de estudos, atribuindo uma nota de 0 a 100 sobre a sua forma de estudar. O DASH, ele mede a sua capacidade de aprender, porque como eu falei, se os seus hábitos são 5, a sua capacidade de aprender vai ficar agarrada no 5, tá? O DASH consegue, portanto, identificar a nota máxima que você pode alcançar no seu próximo concurso. Porque se os seus hábitos de estudo são nota 5, você não vai tirar 10 no seu concurso público, tá bom? Então, o DASH identifica os erros que você comete ao estudar. Depois, o DASH fornece as orientações pontuais para realizar os ajustes necessários e corrigir os seus erros ao estudar. O DASH também indica os seus pontos fortes. Depois, ele reforça os seus pontos fortes. E a nova versão do DASH indica se você é um estudante estratégico ou planejador, tático ou organizador, técnico ou estudador. Um pouco mais pra frente, eu vou explicar o que significam esses termos, tá bom? Pois bem, você vai demorar no máximo uns 50 minutos para responder as 96 questões do DASH, que estão divididas em 12 grupos temáticos. Então, presta atenção. Nós estamos aqui no primeiro passo, que consiste apenas no fato de que você tem que fazer o DASH. E eu aqui estou explicando pra você como que faz o DASH, tá? E o DASH também, ele é dividido em 12 grupos temáticos, o que significa que ele vai avaliar a sua motivação pela aprendizagem e pelo estudo, a organização e o planejamento do seu estudo, o uso que você faz das tecnologias, o aproveitamento que você tem do seu tempo de aula, os resultados do seu processo de aprendizagem, ele vai avaliar as suas técnicas e aproveitamento e otimização da leitura, ele vai avaliar o seu estudo individual em casa, como você prepara as suas avaliações, os seus tipos de leitura, e vai avaliar também a forma como você faz anotações da matéria, anotações das suas leituras, o planejamento do seu estudo e o estudo em grupo. Então, cada um desses 12 grupos tem 8 questões com 5 respostas possíveis. E você só precisa responder com sinceridade qual é a sua situação. Depois, você vai receber um comentário para cada uma das respostas que você der em cada uma das questões de cada um dos grupos temáticos. Portanto, é muito específico, o DASH é muito específico. Você vai receber todos os comentários e as orientações específicas para as suas dificuldades pessoais e particulares. É por isso que eu falo que o DASH é de uma precisão cirúrgica, é de uma exatidão milimétrica, quase microscópio. A maior vantagem do DASH é a sua rapidez em diagnosticar as suas principais dificuldades e os seus pontos fortes. Depois de mais ou menos 50 minutos, você vai ter um relatório seu, personalizado, super minucioso no seu e-mail, pronto para ser impresso ou lido no dispositivo eletrônico que você tiver. Tá bom? Sem o DASH e sem um método de estudos, muitos de vocês só vão descobrir que estão estudando errado, ou que estavam estudando errado, depois que tiverem batido com a cabeça na parede. Aí fica ruim. Ou seja, só vão descobrir depois de um resultado ruim numa prova de concurso. E isso, às vezes, pode demorar meses ou até um ou dois anos. Ou seja, você vai estudar por vários meses como um cego que não sabe exatamente por onde está indo. Você já pensou que tragédia ficar um ano inteiro estudando do jeito errado, gastando tempo, gastando seus recursos, seu dinheiro, que nem o Clóvis Pereira, que nem o concurseiro padrão, sem saber que está tudo do jeito errado? Então, pra que começar assim? Não faz sentido. E você, fazendo o DASH, você vai saber disso em algumas horas e vai corrigir o seu jeito de estudar antes de começar a estudar pra valer. Se nós tivéssemos que analisar os seus hábitos de estudo apenas conversando, nós demoraríamos mais de 10 horas pra desenhar um perfil mais ou menos a respeito dos seus hábitos de estudos e ainda assim não seria tão exato. Mas o DASH, ele é tão penetrante, ele é tão percuciente, tão cirúrgico, que você vai ficar espantado com a sua eficácia. Ele vai na sua jugular. Então você vai receber um relatório personalizadíssimo com os resultados e com as notas que o DASH vai atribuir à sua forma de estudar. E a eficácia do DASH só depende, obviamente, da sua sinceridade ao responder as questões e vai depender da sua vontade também pra aplicar as orientações fornecidas. Não adianta você ter esse relatório tão específico e sentar em cima dele. Depois que você responde ao diagnóstico, todas essas orientações vão chegar pra você, como eu disse, na forma deste relatório personalizadíssimo. E você vai ler o seu relatório e vai enviar o seu relatório para mim. Tá bom? Recapitulando só o primeiro passo. Porque é simples. Você se inscreveu, fez o DASH, leu o relatório e enviou o relatório pra mim. O primeiro passo é isso. Você se inscreve, faz o DASH, lê o relatório e envia o relatório pra mim. Muito bem, vamos ver aqui na tela do computador a estrutura do nosso curso. Nós temos aqui uma etapa introdutória, que é a apresentação, os tutoriais, como que vai funcionar tudo. Temos aqui uma parte super importante. Aqui é como vai funcionar o DASH, tudo que você tem que fazer pra realizar o DASH. Tá bom? Aqui, entenda melhor o seu resultado do DASH. Tá claro? Você vai ter um outro questionário pra colocar, você vai ter um outro local pra colocar os seus dados do DASH, pra reunir os seus dados e você tomar consciência melhor desses dados. Depois, nós temos aqui uma sequência com 30 aulas dirigidas exclusivamente para pessoas que estão se preparando pra algum tipo de concurso público. Então, todas essas aulas com esse triângulo azulzinho aqui são videoaulas, tá bem? Só videoaulas tratando desse assunto. Aqui nós temos, além dessas 28... Além dessas 27 dicas, nós temos uma grande síntese aqui, tá bom? Uma grande síntese. Depois, uma grande aula sobre dicas para o dia da prova. O que você tem que fazer no dia da prova. E aqui eu tenho duas lives bastante recentes, porque eu vou atualizando... Porque eu vou atualizando o conteúdo. Vocês vão ver que tem lugar que eu tô com cabelo curto, mais jovem, depois outro lugar que eu tô careca, outro lugar que eu estou com barba, sem barba. Então, é porque o conteúdo não foi feito lá 15 mil anos atrás e o conteúdo ficou abandonado. Não, eu vou atualizando. Todo o conteúdo novo que eu aprendo, que eu ensino, eu vou atualizando aqui no curso e você não tem custo nenhum pelas minhas atualizações. Então, aqui começam as orientações gerais sobre o curso. Como que o curso funciona, tá bem? Depois nós temos aqui os e-books. Parte dos e-books já está aqui. Então, 72 dicas poderosas, como estudar em 7 minutos. Depois nós temos aqui a famosa semana do foco e concentração dos estudos, que foi um dos primeiros eventos online que eu fiz e certamente foi um dos melhores também. Está inteirinho aqui pra você assistir. Depois nós temos esta palestra. Quando me contratam pra fazer palestras em escolas, universidades, basicamente esse aqui é o roteiro da palestra que eu apresento nas escolas. E depois disso nós temos as estratégias do método como estudar. Agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é o nosso primeiro encontro. Então, depois que você lê o seu relatório, em seguida nós vamos ter uma videochamada de aproximadamente 45 minutos até 60 minutos de duração. Então, no máximo uma hora. E eu e você vamos conversar sobre o seu DASH numa reunião virtual por meio do Zoom. Tá claro? Agora nós vamos para o nosso terceiro passo. Você vai começar a assistir as aulas do Método Como Estudar que estão dentro do curso aprovado em um ano. O Método Como Estudar tem três pilares. Na verdade, são três camadas. Três camadas de aprendizagem. As camadas estratégicas, as camadas táticas e as camadas técnicas. Com as estratégias, você configura a sua mente. Com as táticas, você organiza o seu ambiente. E com as técnicas, você estuda de forma eficiente. As estratégias, você aplica aqui. Na sua cabeça. No seu cérebro. Tá bom? As táticas, você aplica no seu quarto de estudos. E no seu organismo. E as técnicas, você aplica no momento que você estiver sentado na sua cadeira e na sua mesa de estudos. São camadas diferentes do seu processo de aprendizagem. As estratégias dão direção à sua mente, à sua atenção. As táticas ajudam no aumento da concentração e na diminuição da distração. E as técnicas ajudam na aplicação e na execução. As estratégias, eu costumo dizer que elas são semânticas. Porque elas dão sentido do seu estudo. As táticas são orgânicas. Porque elas melhoram o seu organismo interno e organizam o seu organismo externo. O seu ambiente. E as técnicas são mecânicas. Porque elas são importantes na hora mesmo em que você senta para estudar. Então, inicialmente, neste passo, você vai assistir apenas às aulas da camada das estratégias. Ali você vai desenhar o seu projeto de vida. Você vai estabelecer as suas metas de longo e de médio prazo. Você vai começar a criar um domínio básico. Você vai escolher uma ou duas leituras para construir o seu domínio básico. Então, no curso vai funcionar assim. Deixa eu te mostrar aqui na tela as aulas que você vai assistir nessa etapa. Pois bem, depois de ter percorrido todas essas etapas iniciais aqui, nós vamos para as estratégias. Tá bom? As estratégias estão aqui. Então, é esse grande bloco aqui de aulas com as estratégias do método como estudar. Aqui nós vamos tratar da motivação, do projeto de vida do Ikigai. Vamos tratar das smart metas, das metas de estudos. Como que você vai metrificar o seu estudo por meio das metas. Depois nós temos aqui o perfil do estudante. Anteriormente, eu deixava o dash dentro do perfil do estudante. Tem toda uma lógica para deixar ele aqui dentro. Mas, a partir de um certo momento, eu pensei comigo que o dash era para ser feito logo no início. Então, as pessoas fazem o dash no início e depois elas vão assistindo às aulas justamente em função daquilo que ela percebeu, que ela descobriu com o dash. Depois temos aqui as inteligências múltiplas. Então, vamos dar uma olhadinha por dentro. Quem vê pensa que é pouca coisa, né? Mas não é. Ah lá, as estratégias. Então, o texto sobre as estratégias e uma atividade. Sempre que tem esse cadeado, é porque é um exercício de fixação do seu conteúdo. Uma vez alguém falou, ah, professor, eu achei que isso não estava liberado para mim porque o cadeado estava fechado. Eu falei, não. O cadeado é para você trancar o conteúdo dentro da sua memória. Tá bom? Então, depois nós temos as aulas sobre as estratégias. Sobre as estratégias. Então, motivação, projeto de vida e que gás são três aulas. Depois, motivação, a quarta aula. Depois, uma atividade de compartilhamento do seu projeto de vida. Depois, mais dois textos sobre o funcionamento do cérebro. E, de novo, aquela atividade. Depois, temos as smart metas, as chamadas metas inteligentes. Então, temos um texto aqui e depois todas essas aulas para você tratar das smart metas. A sua atividade de fixação, os slides da aula, o e-book sobre as metas e uma atividade para você compartilhar as suas metas. Depois, temos o perfil do estudante. Então, temos aqui as aulas aprofundadas sobre o perfil do estudante. Você já fez o DASH. Aqui temos a definição do seu perfil como planejador estratégico, organizador e tático, estudador e técnico. E aqui temos duas lives também muito recentes e de aprofundamento do conteúdo do perfil e da motivação. Essas duas lives também estão maravilhosas. E, finalmente, nós temos aqui as aulas sobre as inteligências múltiplas, do famoso teórico Howard Gardner. Então, você vai assistir essas aulas e você vai tentar descobrir com qual dessas inteligências você se identifica mais. Tá bom? Aqui você tem o PDF das lâminas que eu usei nessas aulas. E, finalmente, uma atividade para você fazer a fixação do conteúdo. Depois que você encerrar as estratégias, você vai receber um arquivo para fazer o seu planejamento estratégico. E, depois de feito o seu planejamento estratégico, nós vamos conversar numa reunião virtual sobre o seu planejamento. Pois bem, agora nós vamos para o nosso quarto passo. Então, nós teremos aqui outra aula pessoal, outro encontro virtual. De novo, com 45, algo entre 45 e 60 minutos de duração, na qual você vai apresentar para mim o seu plano estratégico, com o seu projeto de vida, com as suas metas. E, juntos, nós vamos discutir e ajustar as suas estratégias. Agora vem o quinto passo. Agora você vai voltar para as aulas do Método Como Estudar. Depois desse nosso encontro, você vai voltar para as aulas do Método Como Estudar. E vai assistir as aulas das Táticas de Organização dos Estudos. São essas aulas aqui que eu vou te mostrar na tela. Olha só. Agora nós temos as Táticas do Método Como Estudar. Então, estratégias, táticas e técnicas. Aqui nós temos as táticas. Elas são um pouco mais numerosas, tá vendo? Então, aqui nós temos só táticas. Táticas, táticas, táticas. E tem mais aqui a última, o Estudo e as Tecnologias. Então, vamos ver aqui, olha só. As nossas aulas sobre o Gerenciamento do Tempo de Estudos. Então, são todas essas atividades aqui sobre o Tempo de Estudos. Depois, o nosso curso Leitura Extrema, que não é um curso de leitura dinâmica, mas é um curso sobre otimização da leitura. Então, eu vou ensinar como que você efetivamente deve ler, como que você deve efetivamente entrar dentro de um texto, considerando aqui os tipos diferentes de livros que você precisa ler. Em função do tipo de livro, você vai ter um tipo de leitura distinta, tá bom? Então, uma série de orientações sobre como ler o texto que você precisa desbravar. Depois, nós teremos aqui várias aulas sobre o sono do estudante. Esse assunto é importantíssimo. Essas aulas são aulas pequenas. Vocês estão vendo aqui, olha, 26 aulas, mas são aulas curtas. Não pense que cada uma dessas 26 aulas tem uma hora de aula. Não é nada disso, não. São aulas curtas com alguns poucos minutos. Depois, a nossa aula sobre o local de estudos. Então, mais um exercício de fixação, um texto, e depois o local de estudo aqui, tá bom? E o nosso e-book. Depois, temos a nossa aula sobre material de estudo. Como organizar o seu material de estudo, para que você também não se distraia, para que você tenha mais rendimento enquanto estiver estudando. Depois, temos as nossas aulas sobre ergonomia. Um assunto super importante e que nunca ninguém trata com você que é estudante. Depois, nós temos as nossas aulas sobre a gestão da ansiedade, como diminuir a ansiedade na hora que você está estudando. As nossas aulas sobre relaxamento, para você estudar melhor, relaxado, de forma mais agradável. As nossas aulas sobre memória. E, finalmente, a atividade física e, depois, o estudo e as tecnologias. E aqui, aqui nós encerramos as nossas aulas sobre as táticas. Depois das nossas aulas, depois que você assistiu as aulas sobre as táticas, você vai ter esta reunião virtual comigo para nós tratarmos do seu planejamento tático. Agora, vem o nosso sexto passo. Depois que você assistiu todas as aulas sobre as táticas, nós teremos o nosso terceiro encontro. E nesta terceira videochamada, você vai me apresentar o seu plano tático. No seu plano tático, nós vamos discutir as questões relativas ao seu local de estudo, ao seu tempo de estudo, seu cronograma, seu horário, ciclo de estudos. Então, faremos de novo uma videochamada de 45 até 60 minutos. E, depois, nós vamos para o sétimo passo. Você vai retornar para as aulas do Método Como Estudar. E, agora, você vai assistir as aulas das técnicas de estudos. São essas aulas que eu vou te mostrar aqui. Agora, nós temos as aulas sobre as técnicas do Método Como Estudar. Então, nós temos aqui a apresentação, o texto de apresentação, mais uma atividade de fixação. Depois, ah, professor, mas essa atividade de fixação vem antes. Sim, essa atividade de fixação, ela te ajuda, na verdade, a dar direção à sua percepção. Direção à sua atenção. Eu faço algumas perguntas aqui, você responde. E, à medida que você vai fazendo as aulas, você vai perceber que eu fiz perguntas sobre esses assuntos que você está estudando. Então, quando eu planto essas perguntas na sua memória, isso te ajuda a dirigir melhor a sua atenção na hora que você está estudando. Pois bem, aqui nós temos as aulas sobre como fazer o ciclo de estudos. Essa aula também está maravilhosa. Depois, as aulas sobre horário de estudos. E, aqui, a questão dos horários de estudos, ela leva em consideração a situação da grande maioria das pessoas. Então, aqui eu ensino como uma pessoa que trabalha e estuda e faz faculdade tem que fazer o seu horário. Então, uma pessoa que só estuda como que ela vai fazer o seu horário. Ou, então, uma pessoa que estuda, mas faz por sim. Então, tem aqui um tipo de horário para cada tipo de pessoa. Depois, aqui nós temos um aprofundamento com microaulas sobre os horários de estudos, sobre como fazer o horário de estudos. Depois, como melhorar o aproveitamento da sua presença na sala de aula. Depois, a relação do estudo e a emoção. E, aqui, uma aula muito importante sobre as anotações do estudo. Como fazer as anotações do estudo. Que é uma aula bem artesanal. Você vai gostar do visual dessa aula. Depois, nós temos as nossas aulas de coroamento das técnicas. Então, eu sempre faço as minhas lives tratando da revisão dos estudos e tudo, né? Mas, na verdade, a revisão dos estudos, ela é um conteúdo que ela só faz sentido depois que você fez todo o curso. Por quê? Porque ela é uma espécie de coroamento. Não adianta você ficar fazendo revisão dos estudos se você não sabe estudar. Tá bom? Então, se você está fazendo tudo errado, você vai revisar errado também. Então, é importante que você aprenda como estudar. Depois, aprenda como fazer a revisão dos estudos. Então, aqui nós temos, além de todas as aulas sobre revisão dos estudos. Nós temos depois um conteúdo de aprofundamento dessas aulas. E depois, nós temos as nove lives que eu gravei muito recentemente sobre a revisão dos estudos. Então, ah, professor, eu já vi todas as aulas. Tem que assistir as lives? Assista as lives, porque aqui está muito mais aprofundado. Você vai ficar enjoado da minha cara. Mas não tem problema. Eu sei que eu sou feio. Tá bom? Você vai se acostumar com a minha feiura. Mas o importante aqui é o seu conteúdo e a sua aprendizagem. Esse conteúdo você vai levar para o resto da sua vida. Depois, nós temos aqui exercícios de concentração. Tá? Como melhorar a sua concentração na hora do estudo. Depois, estudos. Depois, o estudo e a expressão. Esse momento do estudo e da expressão tem a ver com aquele aspecto da revisão, que é o aspecto da evocação. Você precisa evocar o conteúdo. Então, isso aqui é o coroamento da revisão dos estudos. Então, a revisão coroa todo o curso. E as aulas sobre estudo e expressão coroam todo o tópico da revisão dos estudos. Aqui tem três conjuntos de aula um pouco mais aprofundados, um pouco mais teóricos. Que é o assunto sobre a andragogia. Que é a pedagogia dos adultos. Como que os adultos aprendem. Depois, nós temos aqui uma aula grande sobre as leis universais da aprendizagem humana. E depois, nós temos finalmente um conteúdo que serve também de coroamento para todo o curso. Que é a aprendizagem dos experts. Tá bem? Como que os experts aprendem. Aqui eu tenho essa grande aula de quatro horas e pouco. Que eu dividi em sete trechos. E depois, nós temos três lives. Onde eu trato do mesmo assunto. Com um viés um pouco diferente. E com isso, nós encerramos as técnicas e o método como estudar. Só que depois que você assistiu todas as técnicas, você vai aplicar as técnicas. E depois de 30 dias, nós vamos fazer mais um encontro comigo. Tá bom? Para ver como que você está lidando com a aplicação das técnicas conjugadas com as táticas. Por sua vez, conjugadas. E por sua vez, conjugadas com as estratégias. Depois, se você começar a aplicar todas essas estratégias, todas essas táticas, todas essas técnicas, você vai virar um as da aprendizagem. Você vai aprender com uma facilidade como você não acreditava que pudesse existir. As pessoas ao seu redor vão começar a falar que você se tornou um gênio. Porque você vai ver que a sua aprendizagem ficou muito mais facilitada. E, consequentemente, muito mais rápida, muito mais acelerada. E o mais importante de tudo, ela se tornou uma aprendizagem perpétua. O que você aprender, você não vai esquecer mais. Agora, você vai colocar em prática as técnicas de estudos com um tipo de estudo preparatório muito específico. É um tipo de estudo que eu chamo de preparatório de antecipatório. Uma espécie de estudo antecipatório. Antes de começar a estudar o conteúdo do concurso, livros e apostilhas, você precisa fazer todas as provas antigas do concurso que você deseja fazer. E isso é para dar direção à sua percepção. Isso vai dar foco à sua atenção. Você vai errar quase tudo mesmo. Você vai errar quase todas as questões. Mas a ideia aqui não é acertar. A ideia aqui é um pouco contra-intuitiva. Você vai fazer as questões, você vai errar muitas delas, talvez quase todas. E isso não tem problema, porque o erro é a engrenagem da aprendizagem. O importante é que você vai se familiarizar com o assunto, com as questões, com as provas. E quando você começar a estudar, a sua atenção já vai estar orientada pelo tipo de questões que você já sabe que vai ter que responder lá na sua prova. Por que isso? Porque você já fez muitas delas antes mesmo de assistir às aulas do cursinho preparatório e antes de começar a ler o material de estudo propriamente falando. Assim, o seu estudo será muito mais fácil e muito mais produtivo. Você vai aprender muito mais em muito menos tempo. Olha que orientação valiosa. Então, primeiro você tira a habilitação, a carteira, como a gente diz aqui em São Paulo, a carta para dirigir. Depois você compra o carro. Primeiro a habilitação, depois o carro. Então, primeiro você aprende a estudar. Depois é que você faz o cursinho. Se não, você vai fazer que nem o concurseiro padrão. Você vai gastar 3 mil, 4 mil, 10 mil reais de cursinho e não vai saber aproveitar nada. E vai jogar o cursinho dentro do balde furado. E aqui não se trata só do dinheiro do cursinho que você vai desperdiçar. Você também vai desperdiçar tempo, vai desperdiçar energia. Tudo isso porque você vai estudar e assistir aulas do mesmo jeito que você estudava lá no seu ensino médio ou lá na sua faculdade, com um aproveitamento muito, muito pequeno, muito baixo. Agora, nós vamos para o nosso oitavo passo. É o nosso quarto encontro. Depois de um mês que você estiver aplicando as técnicas, nós vamos nos encontrar novamente para analisar como estão sendo os seus resultados no seu estudo prático. Simples assim. E finalmente nós vamos para o nosso passo número 9. As nossas aulas serão gravadas. E se você concordar em deixar a sua gravação acessível para os outros alunos, você também poderá assistir às análises dos outros colegas. E ser ajudado com a análise que eu fiz dos outros estudantes. Tá bom? E eu reforço que nós não faremos mágicas. Nós só faremos ajustes práticos, ajustes finos e fundamentais. Mesmo porque não tem mágica, não tem remédio, não tem nootrópico, não tem práticas extravagantes, não tem práticas esotéricas, nem musiquinhas, nem pulinhos, nem simpatias. Tá bom? Tem ciência da aprendizagem. Eu não sou apenas um concurseiro que foi aprovado e que estou ensinando o que eu fiz. Não. Eu sou um estudioso da aprendizagem humana. Ou sou um estudioso das neurociências que busca e apresenta os fundamentos científicos dos melhores métodos de aprendizagem humana para jovens e para jovens adultos. E você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Às vezes, as pessoas acham que sabem o que precisam fazer. Mas vocês viram o concurseiro padrão. Ele também achava que sabia o que precisava fazer. Aliás, ele não achava. Ele tinha certeza que a solução era sempre a mesma. Era sempre estudar mais. Esse é o lugar comum. Se não está dando certo, eu vou estudar mais, vou estudar mais, vou estudar mais. Então, a orientação de um especialista é importante e necessária. Todas as pessoas que precisam de alta performance nos esportes, na música, nas ciências, todos têm técnicos e orientadores. Quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha o meu orientador. Quando eu fiz o meu doutorado, eu tive outro orientador. Quando eu fizer o meu pós-doutorado, provavelmente ano que vem, vai ser em neurociências da memória, da cognição, da aprendizagem, alguma coisa nessa área. Eu vou ter um supervisor. Eu vou ter um orientador também. Então, quando você segue orientações de alguém que tem mais experiência no assunto, você destrava mais facilmente e avança muito mais rapidamente. Portanto, se você for aprovado em um ano, você não vai gastar concursinhos por anos seguidos, economizando de 5 a 10 mil reais, pelo menos. Se você for aprovado em um ano, você já estará recebendo seus vencimentos com um, dois ou três anos de antecipação. Afinal de contas, você não passou 3, 4, 5 anos estudando. Se você for aprovado em um ano, você já vai poder comprar a sua casa própria e nunca mais vai precisar pagar aluguel e vai economizar mais uns dois ou três anos de aluguel. Se você for aprovado em um ano, você pode comprar o seu carro novo e vai economizar dezenas de milhares de reais em juros que você pagaria muito mais caros se você não fosse servidor público. E você sabe como funciona. Você compra um carro e paga dois, às vezes paga três. Não é assim? Se você for aprovado em um ano, você vai fugir do cheque especial, vai fugir dos empréstimos que você pode ter feito e que te aprisionaram feito em um escravo, tirando a sua paz e o seu sossego. Então eu estou falando tudo isso para que você perceba o pacote gigantesco de vantagens que você terá ao ser aprovado rapidamente. A melhor coisa que pode acontecer para alguém que se dispõe a se preparar para concursos públicos é ser aprovado rapidamente. E para que tudo isso aconteça rapidamente, você vai ter quatro aulas comigo, quatro encontros pessoais comigo. Uma palestra minha hoje custa cinco mil reais. E você vai ter quatro encontros comigo via Zoom, via Skype, qualquer um desses mecanismos de reuniões virtuais, de reuniões online. Você vai receber o Dash inteirinho, que sozinho custa mil e quatrocentos reais. Você vai receber todas as videoaulas do Método Como Estudar, que também sozinho custava mil e quatrocentos reais. Você vai receber doze e-books com o conteúdo do Método Como Estudar. Só isso são aproximadamente uns trezentos reais. Você vai receber um quadro do Trello completo, todo montado, com todo o checklist do curso aprovado em um ano. E isso pra te ajudar na execução do seu projeto de ser aprovado em um ano. Por este quadro do Trello, todo montadinho, todo organizado, no qual eu gastei mais de vinte horas, organizando minuciosamente, cartão por cartão, tarefa por tarefa, eu poderia cobrar pelo menos uns mil reais, só por esse quadro. Se eu cobrasse uns oito mil reais pra você fazer o curso aprovado em um ano, eu tenho certeza que seria uma pechincha. E muitos de vocês se inscreveriam, porque vocês teriam economizado uma pequena fortuna em juros, aluguel, cursinho e até os salários atrasados, já que você demoraria aí três ou quatro anos a mais para ser aprovado. Mas você pode ficar despreocupado, porque, por enquanto, eu ainda não estou cobrando oito mil reais pelo curso aprovado em um ano. E o valor não vai chegar nem na metade desses oito mil reais. Aliás, o seu investimento será menor que a metade da metade, tá bom? Na verdade, o valor vai ser este aqui. Doze parcelas deste valor que está na tela, acredite ou não. Ou então à vista com o desconto de aproximadamente 14%, que vai dar este valor que está na tela. E como você pode dividir todo o valor do curso em até 12 parcelas, é possível que as últimas parcelas já sejam pagas com o seu novo salário de servidor público. Você poderá fazer a sua inscrição com um cartão de crédito, ou poderá dividir os valores em dois cartões de créditos. Você também poderá fazer o pagamento por PayPal ou débito bancário, se o seu banco estiver disponível lá no site da Hotmart. Você também pode pagar com o crédito da Hotmart e com todas as outras opções que a plataforma oferece. E como se tudo isso não bastasse, você ainda terá uma garantia de 30 dias para ter o seu reembolso, caso você não fique satisfeito com o curso aprovado em um ano. Se você tiver qualquer dúvida sobre os procedimentos de inscrição, basta me enviar uma mensagem pelo WhatsApp que eu mesmo vou te responder. O meu número é esse que está na tela, 12-98305-5500. Então, na próxima segunda-feira, cedinho, eu vou publicar o último vídeo dessa série, no qual, além de fazer uma grande revisão de tudo que você aprendeu aqui, eu vou dar as últimas instruções para você conseguir disputar a sua inscrição no curso aprovado em um ano. Então, você ainda vai receber um e-mail com algumas orientações, e na segunda cedo, eu vou te enviar um e-mail com o link da página no qual você poderá se inscrever para o curso aprovado em um ano. Nesta página estarão indicadas todas as informações do curso, como fazer para se inscrever, o valor da inscrição e tudo mais. Então, eu te aconselho a se inscrever ainda pela manhã, pois eu não posso garantir que até o final do dia eu ainda tenha uma vaga para você. Agora, se você quiser ter preferência na sua matrícula e reservar a sua vaga agora, você faz assim. Envie esta mensagem. Quero reservar a minha vaga. Quero reservar a minha vaga. Envie esta mensagem para o número 12-98305-5500. Eu vou te enviar um link para um grupo VIP. E este grupo vai receber o link das inscrições com algumas horas de antecedência. Ou então, acompanhe os e-mails que eu vou te enviar todas as informações por lá. Verifique se os meus e-mails não estão indo para a caixa de spam, para você não perder a hora na segunda-feira. Tá bom? Então, por hoje nós ficamos por aqui, e a gente se encontra na próxima videoaula da segunda-feira cedo. Até lá. Um grande abraço.